Música Ela usa salto 15, é só algo de bota Ela é a Patricinha, sou o banqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela já tem uma vaquejada só pra vir Ela usa salto 15, é só algo de bota Ela é a Patricinha, sou o banqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela já tem uma vaquejada só pra vir Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a Patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a Patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, é só algo de bota Ela é a Patricinha, sou o banqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela já tem uma vaquejada só pra vir Ela usa salto 15, é só algo de bota Ela é a Patricinha, sou o banqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz um jogo sem verter Ela já tem uma vaquejada só pra vir Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a Patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a Patricinha, bestinha, tava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela era a Patricinha, boa parte do meu Ela era a Patricinha, muito cara, ela é uma gola E a Patricinha, a patricinha, tá pra ver Eu não me apaixonei e eu, eu não me apaixonei Mas tudo isso foi antes de conhecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto